Música Salve Broads Aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Broads SP Eu vou fazer um vídeo aqui Mais um vídeo de Ark Bom, hoje Vou fazer um vídeo farmando Vou farmar metal Acho que deve ser essa área aqui Que ele falou pra me pegar pra farmar Deixa eu dar uma olhada aqui Carararam Carararam É, creio que seja ela Mas ela já está pesada Vou descarregá-la Vou descarregar Vou descarregar Já estou pesado Deixa eu me contar no peso Nossa, já estou pesado Já estou pesado Já estou pesado Porra, eu tenho que descarregar Os caras fazem lá pegar metal E nem descarregar Ah é, hoje eu vou farmar pegando metal Hum Hum Deixa eu ver meu peso aqui Tem que tirar um pouco aqui Porra, eu estou com arco e flecha Essas coisas pesa Bom, vou jogar Bom, vou jogar essas frutinhas por enquanto Só pra mim Se mexer Eita Se mexer Bom, alivio um pouco Vamos ver se eu consigo ir pelo menos devagar Nossa Nossa, muito devagar Vou Vou Repetir o peso aqui E vou ter que ir Não, por aqui não A gente está tentando Subir nossa base aqui De metal agora Vou jogar na forja aqui Ah, metal Ah, vai eu de novo Pegar metal Uai! Travou? Que merda Deixa eu pegar o gorilão aqui Pra ele ajudar eu descarregar Deixa eu chamar ele aqui Deixa eu chamar ele aqui Segue brother Isso Ah, agora Eu vou pegar esse metal aqui E vou pôr nele Vou pegar o macacão Tá Xarópia Deixa eu pegar mais aqui Deixa eu pegar mais aqui Tá bom Acho que essas pedras aqui eu aguento Deixa eu jogar nele também Deixa eu jogar nele também Vou pôr nele 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 Deixa eu pôr nele Vou pôr nele Vou pôr nele Isso agora eu aguento Vem aqui a golação Ficou pra fora, é maluco doido, esse burilo. Porra, não vai andar, ele tá pesado, esse macaco, olha, ele tá pesado porque eu tô em cima dele, né, eu peso também. Isso, pra dentro, e aí bichão, bicho chato, deixa eu colocar essas flechas aqui que eu não vou caçar, tudo agora. Um, isso, três ride aqui, tem obsidian por aqui, agora eu não sei onde o pessoal tá colocando obsidian, vou por aqui. o 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